Então, comecei a gravar. Então, pessoal, boa noite. Hoje, a gente vai começar a falar, ou melhor, na última aula, a gente estava falando a respeito de capacidade postulatória. Talvez os senhores vão observar que a minha fala está um pouco diferente. Eu estou com o dodoi bem na língua, aí está chatinho para eu falar, tá bom? Então, hoje eu vou dar uma olhinha um pouco mais curta, pessoal, justamente por causa disso. Está bem chatinho de falar, aí eu vou me... Dona Railane levantou a mão, eu vou abaixar a mão dele. Então, vamos lá. Ok. Beleza. Pessoal, vejam só. Hoje, a gente vai tratar dos deveres das partes e procuradoras. Isso aqui, a gente vai visualizar no artigo... Olha só. Olha só. Não sei se alguém tinha falado comigo, meu fone estava desligado. Agora, se alguém for falar, pode falar, se tiver dúvida, podem ter, bem, que vem à vontade. Não tem dúvida agora. Pessoal, então, hoje a gente vai tratar a partir do artigo 77 do Código de Processo Civil. E, boa noite, boa noite, mas todo mundo, vamos aqui. Bem, existem as partes que atuam no processo e existem seus procuradores. Eu falei já que, via de regra, o procurador é aquele que é o seu advogado. E, no artigo 77, ele começa dizendo o seguinte, então. Não sei, porque... Porque minha tela está reciclada. Mostra. Ó. Além de outros previstos no Código, os deveres, no caso. São deveres das partes, procuradores e de todos aqueles que, de qualquer forma, participem do processo. Então, as partes, oficial de justiça, diretor de secretaria, magistrado, testemunha, tá bom? Todos esses têm deveres no processo. Aí, quais são esses deveres? Então, primeiro, olhem só. Eu não sei como eu risquei aqui a minha... Olha, está riscado. Desculpa. Desculpa. Olha aí. Expor os fatos em juízo conforme a verdade. Então, tem que dizer o que está acontecendo no processo, explicar a verdade dos fatos. Então, não pode ficar... Desde diversão... O áudio está ruim. Só para a Rebeca. Outras pessoas estão achando o áudio ruim. Como é que está o áudio para os senhores? Vixe, Maria. Só um instantinho. Eu vou tentar de novo, tá? Deixa eu ligar o momento. Deixa eu ligar o momento. Exato. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto